Pelo amor Amor que existe entre nós e floro Não deixemos nunca alguém nos separar Quero te abraçar todas as manhãs E agradecer a Deus o prêmio que me deu Nosso amor é lindo E eu jamais sonhará Que pudesse aparecer Alguém assim Seguro tuas mãos Te juro meu amor Não haverá ninguém assim E vou a ti Contigo eu sou feliz E eu jamais sonhará Eu quero te abraçar Todas as mãos E agradecer a Deus O prêmio que me deu Eu quero te abraçar Seguro tuas mãos E juro meu amor Não haverá ninguém assim Não haverá ninguém assim Igual a ti Contigo eu sou feliz Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Obrigado.